Mano, agora de coração, queria só agradecer o respeito, o carinho comigo aí no Rio de Janeiro, em São Paulo. Pô, acho que já foi roubado cinco vezes, as cinco vezes devolveram. E não é questão de fome e dinheiro não, eu vejo que muita gente fala que é questão de fama, de dinheiro, isso aí não tem nada a ver, mano. Eu acho que vai muito além disso, vai pelo carinho, pelo respeito, pela consideração. Gerar é ciente que eu ajudo todo mundo, mano. Eu ajudo quem é carente, ajudo quem precisa estudar, ajudo quem tem algum sonho, quem tem autismo, quem tem algum tipo de deficiência em domínio de dar ou quem é cadeirante. Eu tenho certeza que os caras devem mirar e focar nisso. Eu sou um cara que eu entro e saio de cabeça a lugar em qualquer favela do Brasil, em qualquer delegacia, em qualquer partido político, porque o meu corre é direcionado só a mim e eu não tenho pé com ninguém, não tenho briga, não misturo as coisas com nada. Eu trabalho com música, com arte e meu foco é ajudar a minha família, ajudar as pessoas. Então é isso, o carro tá aí, tudo certo, entendeu família? A cadeira tá bem, o paulão tá bem, eu tô bem. E é isso, mano. Não tem coisa melhor do que entrar e sair, entrar e sair de qualquer lugar do Brasil de cabeça erguida, mano. Então é respeito de político, tem respeito de quem tem a sua vida no crime, de quem é policial, de quem é senador, de quem é prefeito, de quem é dos moradores, dos trabalhadores, das mães, dos idosos, das crianças. Isso aí é impagável. Muito obrigado, mano. Tchau, tchau. Tchau.